O Inter enfrenta o Bahia nesse domingo sem Moisés, sem Sarávia, com o Tyson. O time tá melhor? Tá melhor porque com o Tyson é meio time titular já garantido. Tá, mas peraí. Tu não vai fazer isso aqui agora. Domingo, isso aqui tá o quê? Sábado de tarde, né? Isso. Sábado de tarde. Não, sábado... É sábado. A hora a gente não sabe ainda. É sábado. É sábado. Dávila me solta essa. Sendo que sexta-feira você tava brigando comigo dizendo que o Tyson não estreou ainda. Não, eu não falei isso. Eu não falei isso. Não, tu defendeu quem falou isso. O Paulinho disse que Tyson e Douglas Costa lá na Rádio Bandeirantes não estrearam. Eu disse que o Paulinho estava meio certo e que eu poderia concordar. Porque o Tyson, ele tem um lastro muito maior técnico. Eu acho que ele ainda não apresentou todo o futebol que ele tem. O Tyson faz mais do que está fazendo no Beira-Rio. Ou não faz? Ou não faz? Tu acha que ele fez a carreira dele no Shakhtar, no futebol europeu, com a bolinha que ele tá jogando aqui agora? Jogando o que ele tá jogando no Beira-Rio? É. Eu acho que ele tá jogando no Beira-Rio algo perto do seu alto nível. Ele, não, ele tá jogando muito bem aqui, mas ele, a taxa de impacto dele aqui no Internacional vai ser maior no futuro. Com um time mais ajustado, com um time mais equilibrado. É, porque ele não tem culpa também dele dar quatro assistências pro jogo e os caras erraram. Não, ele não tem essa culpa. Assim como ele não tá tendo o mérito de conseguir colocar uma bola pra dentro da rede. É. Ele teve um grande mérito contra o Flamengo. Mas, cara, é que... Vou dizer, tá, contra o Flamengo eu achei um dos piores jogos do Tyson. Não, tudo bem, respeito. Pra mim, eu acho que ele fez um grande jogo. Além do gol. Só que, o ponto crucial é, o Tyson é muito bom jogador e tem uma margem de crescimento enorme ainda pela frente. É meio time, mas eu espero mais dele. O Tyson é o melhor jogador do Internacional. Hoje? Não. Por causa do Edenilson? Hoje é o Edenilson. Pode ser, mas assim... E vou dizer mais, não é o segundo. Eu vou dizer... Ah. O Tyson é o jogador que mais impacta no Internacional. O Tyson é o jogador que o Internacional mais sente falta. Não. O Edenilson é o jogador que o Internacional mais sente falta hoje. Não é. Hoje é. Não é. Hoje é e eu posso provar. Sai o Edenilson, entra quem? Não, aí bota Dourado, Lindoso, Maurício, Tyson e Patrick. Não causa o mesmo impacto, Maurício, cara. Não é... E o Edenilson, o Edenilson, ele é hoje um elemento surpresa. O Edenilson é craque do coletivo. O Edenilson faz jogar. Por mais que, por vezes, ele não jogue, ele faz os outros jogarem. Tá, vamos lá. Tu acha que, inclusive, o Bruno Mendes tá melhor que o Tyson? É isso que tu vai definir? Não, não. Daniel? Não vou definir isso, Daniel. Eu acho que hoje, os três melhores jogadores do Inter. Tá. Na ordem. Vamos entrar nessa. Na ordem. Momento, tá? É momento. Pô, daqui a pouco os caras vão... O melhor jogador é o Tyson. Mas o momento hoje é de Edenilson... É que o momento não dá... É que sim. O momento do Tyson... A temporada, tá? Tá, a temporada. Temporada. A temporada, melhor. Edenilson, Daniel, Tyson. É o terceiro. Tá, mas aí eu me compliquei. Porque se for pra temporada, eu não posso... Só meter o Bruninho. No Edenilson. Pois é, esse é o ponto, Tài. Não posso. Esse é o ponto. Não posso. Mas assim, eu acho que o Tyson... O principal jogador da temporada do Inter se chama Edenilson. Mas eu acho que o Tyson é um jogador que o Inter mais sentiria falta. O Inter sobrevive sem o Tyson. O Tyson é a cereja do bolo. O Tyson, ele chegou pra ser a cereja do bolo. Mas eu acho que o Inter sobrevive sem o Edenilson também. Ah, não, não, não. Não, sobrevive, sobrevive, né? E o Inter pegou nos últimos dois jogos sem o Tyson. Em criatividade, em controle de jogo. O Tyson dá hierarquia pro Inter. E quem definiu? O Tyson é o jogador que dá hierarquia pro Inter. O Tyson, o Tyson de tá ritmo. Tem um bom controle. É o melhor jogador de leitura. Entendeu? Ele tem muita coisa. Pô, pelo amor de Deus, é o Tyson, cara. O maluco da seleção brasileira é... Meteu Europa por muitos anos. Tem muita bagagem. Mas... Tá cansado? Eu tô cansado. Tá demolido. Mas o que eu quero falar é que, hoje, o Inter joga sem o Tyson, mas não joga sem o Edenilson. Tá, olha só. Meu top 5 de jogadores do Inter, tá? Melhores jogadores na temporada. Meu top 5 de melhores jogadores do Inter, tá? Tyson. Nessa ordem. Edenilson, tá. Ah, mas eu... Daniel, velho. Olha, eu me contradigo. Daniel, Bruno Mendes. Não, tá. Os 5 melhores. Edenilson. E Yuri Alberto. Tyson. Edson, Bruno Mendes, Daniel e Yuri Alberto. É isso aí. Não, não vou botar o Yuri Alberto. Vai botar quem? É que eu gosto muito do Renzo. O Heitor é melhor que o Renzo. Nossa, ele soltou essa no Twitter. Bah, os caras... Bah, tu me xingou aí, humilde, irmão. Vai devagar, velho. É só a minha opinião, cara. Não, tudo bem. Bah, os caras queriam o meu pelego. Eu tenho direito de dar a tua opinião. Eu tenho direito de achar a tua opinião, mas... Ridícula. Eu tenho direito. Eu gosto muito do Sarave. Eu acho o Sarave o melhor lateral direito do Inter nos últimos anos. Nossa, velho. Desculpa. Desculpa. Aí eu vou ter que falar. O Sarave não joga mais que o William. Tá? Não joga mais que o William. Mas o William... Ó, o William é há 5 anos atrás. Não joga... Tem um dos últimos anos que falou. Não joga... Então eu vou voltar mais ainda. Não joga mais que o Ney. Tá, mas é 11 anos atrás o Ney. Não, mas é que a galera odiava o Ney. Não, mas pega... Vamos lá. Odiava o Ney. Eu acho... Eu acho que o Sarave é melhor que o William. Tá? Eu acho que o Sarave é melhor que o William. Tá maluco? O William era muito bom. Nossa, o Sarave é muito bom. Cara, eu... Sarave é muito bom. Eu acho que o Sarave é bom jogador, mas super valorizado no Inter. Eu acho que o Sarave é bom jogador. Eu acho que o Sarave é melhor que o William. Mas tenta me dar um lateral pós-William, então, que foi o último... Pós-William, que é melhor que o Sarave. Rodinei. O Rodinei jogou porque o Sarave se machucou. Sim, ele jogou muito. Jogou mais que o Sarave. Não jogou mais que o Sarave. Meu, o Rodilindo... O Rodilindo comandou o lado direito. Tu vai me dizer que não. Não, eu gostei... Tu vai me dizer que ele não fez uma boa temporada. Eu gostei... Ele não é mais jogador, mas ele viveu um melhor momento no Inter que o Sarave. Eu gostei do brasileiro do Rodinei. Mas o Rodinei tinha problemas no brasileiro. Tinha problemas. É óbvio que tinha, porque o Rodinei é deficiente tecnicamente. Ele é deficiente. O Sarave é mais dotado tecnicamente que o Rodinei. Só que o Sarave no Inter ainda não conseguiu ser, pelo menos não em 2021, o Sarave que nós já vimos anteriormente. O Sarave é um jogador que está tendo problema clínico. E eu acho que na relação custo-benefício é melhor botar o Heitor ali. O Sarave está marcando melhor do que o Rodinei. O Sarave é muito bom marcador. O Rodinei já foi. Eu quero saber do Heitor. Porque a minha defesa é, o Heitor é titular e o Sarave não é hoje. É a defesa de uma tese bizarra. Não, bizarra é a tua cara, velho. Eu quero saber por quê. Por quê? Por quê? Porque o Sarave... Quem marca melhor? Heitor ou Sarave? Não, Sarave é... Não tem discussão nisso. Quem cruza melhor, Heitor ou Sarave? O Heitor cruza melhor. Estou nessa. Quem constrói melhor? Heitor ou Sarave? Heitor. Heitor. Heitorzinho. O Heitorzinho é participativo, inteligente para jogar, baratinho. Heitor é da base. Tem que valorizar os guris da base. Pagar 450 conto. Nem sei se esse é o salário do Sarave. Para um lateral direito... Eu sabia quem era, eu queria dizer o valor, eu não gosto. Pagar tudo isso para um lateral direito é... Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Além de que... Além de que... Eu sou dessa tese, tá? Vocês podem me julgar. Eu acho que... Tá bom. Que bom que tu deixou eu te julgar. Não, é que o que mais tem é jogador. É fiscal do Dávila na internet. O que eu quero dizer é que... Presente. Dávila Matheus lá no Twitter. Pode chamar lá. O... É, cara. Estrangeiros só podem jogar cinco. Eu não queimo a minha posição de estrangeiro com lateral direito. Eu não queimo com laterais, na verdade. Não queimo. Não queimo. É a minha escolha. Posso? Tá, pode. Posso. É o meu critério. Posso achar o teu critério? Pode. Com vicinidade? Pode. Eu não queimo, cara. Por quê? Porque daqui a pouco tem que sobrar quem? Palácios daqui a pouco sobra. Porque tá usando um lateral direito como uma vaga extra. Daqui a pouco sobra quem? Um guerreiro do banco de reservas. Eu não queimaria com o Saravia. Claro, ele faz parte do grupo, respeito, deixa aí, ele joga. Mas eu não renovaria com o Saravia e esse é o ponto que eu quero chegar. Eu acho que o Saravia... Eu acho não. Eu consegui comprovar nesse vídeo que o Saravia é o melhor lateral direito dos últimos anos do Internacional. Pô, eu citei Rodinei que viveu o melhor momento. Não, o Rodinei não é melhor que o Saravia. Não, não é, mas ele viveu o melhor momento. E o cara ali... Tá aqui o cara, né? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Ele sabe, ele prefere o Saravia do que o Rodinei. Quando tu falou o Rodinei, o cara... Não, eu sei que tu vai me dar um pau, mas vai com respeitinho aí, meu. Não, o Rodinei é melhor que o Saravia. O que mais nós vamos brigar? Nós não vamos brigar nada porque eu vou dizer que na KTO eu vou socar Interseco, velho. Interseco? Interseco. Interseco porque não tem como o Inter perder pro Bahia em casa. Eu tenho a minha aposta, né? Eu já tô cantando ela da semana inteira. Qual? Inter não leva gols. É, aliás, no Donos da Bola eu disse que vai ser 3x0 o Inter, tá? Acho que eu exagerei. Eu vou jogar a coluna, até porque eu meti a malandrinha, né? A malandrosa sempre é minha. Mas é coluna, vitória, Inter... A malandrosa sempre é minha. Se fosse, não tava mais aqui, né? Não. O cara que fala, ah, eu jogo na malandrinha. Tu sabe que ele nunca acertou. Porque o cara que acertou a malandrinha não tá falando contigo. Ah, se tu acertar a malandrinha, tu não vai falar comigo. Óbvio que não. Daí vai virar, ah, o quê? A dupla? Não! Rodávila. Rodávila. Ah, e tu chama outro aí pra ser tua dupla. Então tá. Já comecem a mandar currículos, por favor. E aproveitem e deixem o like. Se inscreve no canal e ativa as notificações. E vem fazer um abraço. Manda beijo pra eles. Tu nunca manda beijo, só eu mando beijo. Cara, beijo pra vocês, viu? Manda assim, ó. Muito obrigado pelos xingamentos, pelos carinhos, pelos chocolates. Chocolates? É, tu pediu chocolate a última vez. Ah, bom. Então tá. Tamo junto. Tchau.